Oi meus amores, hoje está começando mais um dia de São Paulo Fashion Week, estou aqui com o Lu, maravilhoso, a gente já fez umas fotos de look né, ficou maravilhoso, ele que está fazendo meus looks nessa edição, ele é arrasa gente, amigo de Miss né, amigo de Miss, sempre amigo de Miss. E agora a gente está chegando aqui no desfile da Aniemayer, isso gente, e olha que gracinha o desfile da reserva, o convite é uma marmita, é mó fofo, só que é meio chato, tipo nem almocei, 4 da tarde, abafa, mas enfim, e é isso, vou mostrar todo o meu dia para vocês, espero que vocês curtam esse vlog. Eu curtam muito. Gente, agora eu estou aqui no desfile do Aniemayer, e eu quero mostrar para vocês o convite deles, é muito bom, hein, sempre. E esse daqui da reserva, olha, ele é uma marmita, para lembrar que eles doaram 5 mil pratos de comida, então é um convite para lembrar que vocês fizeram uma ação social, que é muito legal, né, agora o nosso convite do filho. Chá. Chá gelado? Isso. Rejelado ou quente? Gelado. Não é que esse valor, né. Obrigado. Almocinho, às 5 e pouco da carta. Esse aqui é o café da Bienal, gente, é do ladinho do Pet Make, é super bonito. Obrigada. 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 Acabei de gravar para a C&A, um pouquinho sobre moda também, muito legal, agora já está a próxima menina, que não deu tempo de gravar antes. E se eu conseguir, eu vou colocar nesse vlog, senão eu vou deixar na descrição aqui um pouquinho do link do vídeo que eu gravei para a C&A, tá bom? E eu acabei de sair do Chile do... qual foi? Top 5 de Sebrae. E eu fiquei muito impressionada com a marca Green Claw, que é super ecológica, matéria sustentável, achei lindo. E agora eu já estou correndo para esse Chile da Reserva, que também promete. Estou subindo aqui no espaço Niemeyer, para o Chile da Reserva, parece que vai ser bem animado. Não vai ser exatamente desfile, acho que vai ser mais um presentation e vou mostrar para vocês. Gente, dá uma bagunça de Chile. É um presentation, mas tem muita gente que está rolando Green Claw, olha o caído da Dreaming, meu amigo. Ai, o último dia de Fashion Week com a Enri, maravilhosa. Eu sou a Enriete Mirione, sou super amiga da Adri, agora o trabalho dela, e eu sou jornalista freelancer na Batalha. Mas já escreveu em vários casos, porque aí, do apoio do GNC, já freelei para Folha, já freelei para Paz e Filhos, já freelei para o Jornal Oficial de São Paulo Fashion Week, com muito orgulho. E a gente é super amiga, né, Ando, já que no Fashion Week. A gente está no Penusmos Filho, a Amapô agora, depois tem Lébia e acaba, nessa semana que foi na Chibata. A Reserva acabou de acabar, foi incrível, teve banda, teve festa, teve uns bofs maravilhosos. Aquele grisalho, gente, eu não gosto de ir ao grisalho, mas Nossa Senhora, a gente falou para ela, maravilhoso. Isso foi bom, apesar de a gente estar trabalhando tanto, a gente viu uns deles, né. É, foi marido, gente, agora a gente vai estar no Filho da Amapô, daqui a pouco está começando. Vou mostrar para vocês. Gente, agora eu estou nos Filhos de Lab, em Laboratório Fantasma, e eu vou mostrar para vocês vários vídeos lindos. E eu vou mostrar para vocês, né, e eu vou mostrar para vocês. E eu vou mostrar para vocês, né, e eu vou mostrar para vocês. Vocês viram como foi lindo esse Filho de Lab, eu achei muito incrível, a marca amadureceu muito, tipo, não teve preto, branco, vermelho que nem da outra, apesar que o outro também foi lindo. Foi a única marca que teve plus size na Passarela, e olha o Lu aqui, gente, está saindo aqui já. Olha a sala de imprensa, essa hora é muito triste de ir embora, tipo, a gente fica cansado a semana inteira querendo vazar, mas chegou o último dia, fica todo mundo na sala de imprensa esperando, como se fosse ter outro filho. E ninguém quer mais ir embora. É, é mó triste. Mas agora a gente está indo lá para o hotel, se trocar, vamos comer, e tem festa. Vai ser mara, gente. Gente, estou olhando para baixo porque eu não posso cair nessa escada, né? Imagina no último dia. E é isso. Então, eu vou mostrar para vocês o que a gente vai aprontar, que hoje vai ter, né? Hoje tem. Vai ser mara. Oi, meus amores. Cheguei agora da balada da festa do Fashion Week. São sete da manhã, e eu fui com o Lu, vocês viram, né? Meu amigo fotógrafo, encontrei mais várias pessoas incríveis por lá, foi muito legal. Eu nem peguei tanto no celular para gravar, porque quando a festa é boa, a gente nem pega no celular, né? Tipo, eu nem fiquei com o celular na mão, que nem sempre fico, foi muito incrível. E, bom, foi assim o meu dia de São Paulo Fashion Week, meu último dia de Fashion Week. Espero muito que vocês tenham gostado de passar essa semana comigo, que eu amei passar essa semana com vocês, compartilhar o meu dia a dia no Fashion Week, que é uma coisa que vocês me perdem há bastante tempo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, clica em gostei pra mim. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, pra saber tudo de moda, beleza, lifestyle e muito mais. Um beijão. Até os próximos vídeos e tchau!